Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje vai ter um tutorial bem bacana aí para se aprofundar e até inicializar no React Router, beleza? O React Router é a principal biblioteca de criar uma estrutura de retenimento com várias páginas no React. Eu já vou dar mais detalhes sobre ela depois, mas eu quero deixar alguns recados antes. Primeiramente, se não é inscrito no canal, se inscreve. Também deixa teu like no vídeo para apoiar o meu trabalho. Vai ajudar com que o vídeo seja compartilhado para mais pessoas. É super importante, tá? Também, está procurando um treinamento completo em React. E não só isso, mas para ser um desenvolvedor, eu te apresento a comunidade Hora de Codar. Aqui é a nossa plataforma de cursos, tá? Vai ter acesso a não somente cursos de programação, mas uma série de outros benefícios que tu vai encontrar aí sendo membro dela, beleza? Por exemplo, vai ter acesso a atualizações constantes dos nossos conteúdos, certificado de conclusão, acesso de imediato, um suporte presente em várias plataformas, exercícios, projetos, lives periódicas, enfim. É um programa bem completo para que tu se torne um desenvolvedor e tu consiga evoluir na carreira. Esse link aqui vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então acessa lá se tu tem interesse em saber mais sobre o treinamento, beleza? Também, qualquer dúvida que ficar, tu pode me acessar diretamente pelo botão de WhatsApp aqui. Beleza, galera? E, não menos importante, o nosso Discord. Alguns meses atrás, galera, a gente começou essa empreitada aqui para criar um servidor que pudesse reunir as pessoas que seguem Hora de Codar, para elas poderem evoluir juntas na programação, para tirar suas dúvidas, para trocar uma ideia. Então, o link do Invite também vai estar aqui na descrição. Participa e vão aí trocar uma ideia juntos, beleza, galera? Agora sim, vamos voltar lá para o React Router, que é o tópico principal desse vídeo. Então, galera, primeiramente eu quero apresentar para vocês de forma teórica o que é o React Router. Para quem não conhece, também ser nivelado a esse nível, para que a gente possa, ou para que todo mundo possa, seguir o vídeo. Então, bota que o React Router é o pacote mais utilizado para criar rotas em uma aplicação React. Quando a gente está falando de rotas, que pode ser um termo um pouco diferente para pessoas que estão iniciando agora, a gente está falando de páginas. Então, a gente pode entender que cada rota é uma página da nossa aplicação. A gente vai ter a home, a página de contato, a página do login, seriam três rotas, beleza? Então, bota que rota é a nomenclatura utilizada nesse mundo da programação para nos referirmos a páginas. Claro que falando nesse escopo aqui, se a gente estivesse falando de API, cada rota seria também um endpoint, ou seja, um ponto de consulta que a gente vai ter na API, no back-end. Então, bota que, ou seja, permite nosso app SPA a ter múltiplas páginas. Então, esse é o grande objetivo desse pacote. Eu boto que a gente precisa instalar e configurar no projeto, então não é algo que vem nativo do React, é um pacote à parte, beleza? Então, a gente vai precisar fazer um pequeno setup para incluir ele na nossa aplicação. Eu boto que há diversas funcionalidades no React Router, porque a primeira é criar novas páginas, mas ele também possui redirecionamento, rotas alinhadas, que teriam rotas mais complexas, com informações dinâmicas. Página 404, então ele nos dá essa funcionalidade de modo muito fácil, a gente vai ver isso nesse mini curso aqui de React Router. Então, agora a gente vai criar um projeto e instalar. Vamos colocar a mão na massa após essa pequena introdução aqui. Bora lá! Então, galera, eu estou aqui com o editor aberto, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o terminal, e aqui a gente vai iniciar o projeto com o bit. Então, eu vou dar o comando npm create bit.latest. E aí, ele vai escrever o nome do projeto, vou botar React Router, vou botar React, JavaScript, né? Aqui eu tenho que mudar para o projeto, beleza? E instalar as dependências. Porém, nesse projeto aqui, como a gente vai estar utilizando o React Router, vou instalar, além das dependências, o React Router DOM, beleza? Então, eu vou dar um Enter aqui. Com isso, ele já instala as dependências que eu preciso, mais essa aqui adicional, tá? Então, a gente vai ter um projeto funcional com o React, e a gente vai poder configurar o React Router DOM assim que terminar aqui. Aí, olha só, ele está criando aqui a estrutura, agora eu vou dar um npm run dev, e ele vai iniciar o nosso projeto, tá? Eu vou dar um ctrl click, e ele abre esse cara no meu navegador. Então, olha só, eu estou aqui com o projeto aberto, agora, a minha primeira ação aqui vai ser dar uma limpada, para a gente poder trabalhar com as funcionalidades do React Router, tá? Eu vou vir aqui em app.jsx, que é o nosso arquivo principal, eu vou botar assim, ó, h1, React Router, tá? Vou tirar esse state, vou tirar essas importações aqui, vou deixar só o CSS. Beleza? Qual é a primeira etapa? Como eu falei para vocês lá no slide, a gente tem que configurar esse cara, tá? Como é que a gente faz isso nessa versão mais atual do React Router? A gente configura ele aqui no main.jsx. Então, eu vou separar os tópicos dessa aula em pontos, tá? Então, esse aqui vai ser um, configurando o router, e a gente vai ter que importar uma série de coisas. Eu vou importar o create browser router, tá? Todos eles vão vir do React Router DOM. E eu também vou precisar do router provider. Beleza? Então, esses são os dois caras que eu preciso. Aí, a primeira coisa a se fazer é criar uma constante, aí o nome independente, né? Mas, geralmente, é chamado de router. Invocando a função create browser router. Aqui nesse cara, ainda vai passar um argumento que é um array. E dentro desse array, a gente vai ter as nossas rotas configuradas, tá? As nossas páginas. Porém, antes disso, a gente precisa ter páginas do nosso sistema, certo? Porque, senão, não vai ter como eu configurar elas, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada routes, tá? Dentro dela, eu vou criar dois arquivos. O home.jsx, que vai ser a página de homepage do nosso projeto, tá? É bem simples, só vai ter um h1 aqui. Eu vou criar também o contact.jsx, que vai ser a página de contato do nosso projeto, né? Claro, tudo fictício, somente para ver as funcionalidades do roteador, tá? Então, beleza? Eu criei aqui as duas páginas, né? Dois componentes simples. Agora, eu volto lá para o main.jsx e importo essas minhas páginas. Então, eu vou importar aqui home, né? E, no fim das contas, as páginas são componentes, né? E eu vou importar também contact. Então, tendo as duas páginas aqui, eu posso configurar esse meu array aqui. Ele leva objetos, que serão as nossas páginas. Então, eu abro e fecho chaves. Eu defino algumas propriedades. A primeira é path, que é o caminho até essa página. Então, vai ser barra, porque é a home, né? E o elemento é o componente principal da página. Então, nesse caso, home. Aí, eu vou repetir essa estrutura para contato, tá? Então, a gente vai ter barra ou só contact, né? E o element vai ser contact. Então, agora, eu tenho as minhas páginas criadas, tá? Só que, se a gente olhar na nossa aplicação, não funciona. Estou vendo aquele conteúdo do meu H1. Se eu dou aqui, por exemplo, barra contact, ó, ele não mostra a página de contato. O que é isso? Eu tenho que dizer para a minha aplicação que isso aqui está valendo. Como é que eu faço? Eu vou tirar esse app daqui, tá? E eu vou colocar, em vez disso, o meu provider. Então, router provider, tá? Com prop, né? Isso aqui é um componente do React Router. Eu vou passar o router router. propriedade router com o valor de router que eu acabei de criar, tá? Agora, a minha aplicação está ciente das minhas páginas, da estrutura do React Router. Então, eu vou ali no arquivo. Então, se a gente vai ali na página, a gente consegue ver home já. Então, o feedback já foi diferente, eu já recebi a página home. E se eu digito contact aqui em cima, eu recebo a página de contato. Então, isso aqui é a parte mais simples do React Router, que é quando eu configuro ele para estar no meu app em React. Agora, vamos explorar outras funcionalidades. Bom, você deve ter visto nos sites que você acessa, vários componentes são reaproveitados, tá? E, por exemplo, a gente vai ter a barra de navegação, que ela é comum em todas as páginas, o rodapé. Então, eu vou querer criar uma estrutura dessa aqui também para não ter que repetir muito o código. isso aqui é feito com o componente outlet lá do React Router. Então, eu vou voltar aqui em app.js.x, Esse aqui é o nosso arquivo base da aplicação, digamos assim. Eu vou dizer que ele vai ter import de outlet, tá? E aqui eu vou comentar também, dois, reaproveitamento de estrutura. E esse cara aqui, ele vai justamente aqui no meio, tá? Onde eu colocar esse outlet vai ser onde o conteúdo do meu router vai ser colocado. Então, cada página vai ser inserida aqui. Então, só isso aqui que vai mudar na transição de páginas. Esse H1 vai continuar o mesmo, eu poderia ter uma barra de navegação aqui que continuaria a mesma, eu poderia ter um rodapé aqui que continuaria o mesmo e assim por diante, tá? Então, a gente vai reaproveitar uma estrutura a partir desse outlet. Mas, se a gente vai lá na aplicação, a gente vê que não funciona. Não tá reaproveitando a estrutura. Beleza? Então, como é que eu configuro isso? Então, vejam que tem muitas etapas de configuração. Bom, a gente vai pro min.jsx, a gente vai copiar esse objeto, eu vou comentar ele pra vocês terem aí salvo, né? Eu vou criar um novo que vai ter praticamente a mesma estrutura. mas esse primeiro path aqui, ele vai conter o seguinte, um element de app, que é o nosso componente principal, tá? E uma outra propriedade chamada children, que é um array, tá? E a gente vai inserir alguns objetos dentro dela. Esses objetos serão as nossas páginas. Então, em vez de estar nesse nível mais acima do createBrowserRouter, agora vai estar dentro de children. E aí, vai respeitar essa nossa hierarquia aqui, que nesse local é inserida a nova página. Eu tenho que mudar aqui pra barra e home, tá? Agora sim, a gente vai na nossa aplicação, a gente consegue ver que o reaproveitamento de estrutura já passa para as demais páginas, beleza? Então, é dessa maneira que provavelmente vocês vão configurar as aplicações de vocês, tá? Com esse reaproveitamento de alguma estrutura. E agora, eu vou mostrar uma outra coisa que é muito simples de fazer também com o reactrouter. Eu vou criar uma página de erro, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu preciso primeiramente de um componente para essa página, tá? Vou botar aqui errorPage.jsx vou criar aqui, vamos dizer que ela é a nossa página 404. Tá? Só que na verdade, né, que entrasse mais a fundo no reactrouter.dom, a gente veria que essa página de erro serve para qualquer erro da aplicação, tá? Mas, isso é um assunto um pouco mais avançado. Porque, na sua forma básica, ela pode ser utilizada para 404. Beleza? Então, é isso que a gente vai ver aqui nesse pequeno tutorial. Então, eu criei meu componente, agora eu vou importá-lo aqui em main.jsx, tá? Pode importar aqui junto com as páginas. e, simplesmente, eu configuro no meu objeto principal aqui, onde tem o children, uma propriedade chamada errorElement, tá? Com o valor daquele componente de errorPage, que é a minha página de erro. Somente com isso, a gente já consegue ativar uma página 404. Vejam aqui. Error404. Viram como é simples? Como essa funcionalidade foi nos dada de bandeja, né? Por causa desse pacote. É por isso que ele é tão poderoso e tão utilizado. Beleza, galera? Então, bora continuar aqui, galera. Eu só vou delimitar aqui três páginas de erro, né? Só para a gente separar nos tópicos, tá? E agora, o que eu quero mostrar para vocês? Como que a gente pode fazer a navegação mais fluida ali entre as nossas páginas, né? A gente estava fazendo aqui digitando na URL, beleza? E isso aqui não existe num site real, né? A gente tem que ter uma barra de navegação que linke o usuário para outras páginas. Então, a gente vai justamente criar esse cara, a barra de navegação. Eu vou criar aqui a pastinha components, tá? Com um arquivo novo chamado navbar.jsx e aqui a gente vai ter um componente de barra de navegação bem simples, tá? Eu tenho uma nave aqui, eu posso até colocar a nave como o elemento principal do componente e que componente ou que recurso que a gente usa lá do React Router para alterar as páginas. Componente link, tá? Então, eu vou importar ele aqui também. Esse componente link é como se fosse uma tag A lá do HTML, né? A gente tem aí que definir o atributo e determina que página o usuário vai acessar ao aplicar naquele link. Então, a gente vai utilizar com abre e fecha tag do componente colocando o texto do link dentro do conteúdo vai aparecer home lá para o usuário e aqui ele vai configurar o atributo tool que é para onde o usuário vai quando ele clica. Vou botar barra e eu vou criar um outro link que vai para contatos e aqui eu coloco tool barra contatos, tá? então eu vou importar esse cara na nossa home vou botar assim é melhor importar ele aqui primeiro vou botar aqui quatro navegando entre links ou páginas vou importar o nosso navbar e em vez desse navbar fictício aqui eu vou colocar o nosso componente que a gente criou beleza? E aí se a gente ver a nossa aplicação ela vai ter aqui os dois links quando eu clico em contato vou para a página de contato e home na página de home vocês veem que eu não estou tendo mais um reload que é o que eu tinha quando eu coloco na barra de navegação isso se dá porque agora eu estou utilizando a estrutura de roteamento do React Router e está se comportando como uma SPA single page application não dando reload para mudar de página ele só muda o componente do React que está aqui ele faz isso por baixo dos panos para não afetar a navegação do usuário deixar mais fluida ela beleza e outra coisa que eu quero mostrar para vocês galera são as rotas alinhadas então eu vou voltar para o nosso main JSX e aqui vou criar uma página que vai ter esse assunto abordado que vai chamar de nested house e só para contextualizar o que eu vou fazer aqui geralmente isso é utilizado para por exemplo acessar páginas e algo que foi carregado do banco por exemplo produtos usuários então eu vou ter um identificador único para determinar que página a gente está acessando como é que eu vou fazer isso aqui no meu React Router primeiramente a gente vai ter que ter um componente igual nas outras então eu vou criar aqui uma página contact details e a gente vai simular como se o nosso site tivesse informações sobre outros tipos de contato para o usuário poder enviar alguma mensagem ou ser contatado por eles então é isso que essa página vai é para isso que essa página vai servir então eu vou criar ela assim justamente para a gente poder ter o componente eu vou importar esse cara aqui e aqui a gente vai criar uma nova chave para esse objeto e a gente vai definir o path vai ser aqui barra contacts ou barra contact e eu tenho que definir esse meu elemento dinâmico para eu poder ter uma página diferente uma resposta diferente por cada cada contato que o usuário acesse cada contato vai ser as suas informações únicas então geralmente isso aqui gira em torno do ID que é o identificador único que ela registra então eu vou botar aqui dois pontos ID esses dois pontos indica que esse dado aqui é dinâmico ele vai sempre ser alterado não é que essa página vai existir barra contact barra dois pontos ID isso aqui vai virar um, dois, três ou qualquer ID que seja e eu determino meu contact details aqui embaixo beleza? então tá está tudo configurado porém como é que a gente vai trazer esses contatos vai lá na página de contact vai criar aqui portando o link algumas páginas então como eu falei antes esses dados eles viriam do banco de dados a gente vai fazer na mão então vamos dizer que eu tenho o primeiro link forma contato 1 no tool aqui o que eu vou colocar? barra contact barra 1 que é o ID e eu vou fazer isso mais duas vezes dois três tá? a gente vai na página de contato a gente vai ver que quando eu acesso cada uma delas a gente vai ter contact barra 1 contact barra 2 e assim por diante então o React já está entendendo as nossas páginas dinâmicas né? então o que a gente tem que fazer agora? bom eu tenho que ter uma forma de extrair esse identificador único para realmente individualizar a página então o que eu faria com esse ID? eu carregaria o dado do contato 1 do banco certo? quando o usuário entrasse naquela página quando a gente não tem banco de dados a gente só vai fazer aqui até onde a gente consegue chegar e é utilizando o useparams tá? é um hook do React Router eu consigo extrair as informações que vem da URL isso me entregue em objeto né? então eu estou utilizando a propriedade ID que está na URL como dado aqui estou criando uma variável por desestruturação de useparams tá? e esse cara aqui tem que combinar com o que a gente configurou aqui beleza? esse mesmo nome por isso que eu estou conseguindo pegar ele aqui eu vou botar assim ó exibindo mais informações contato dois pontos ID tá? e agora sim a gente consegue ó entrar nas páginas individuais e eu vejo realmente eu estou tendo um feedback diferente em cada página que eu entro né? o que a gente faria agora se fosse um sistema real isso aqui eu puxaria o contato 3 da minha base de dados tá? então galera essas aqui são as rotas aninhadas a gente também chama isso aqui de Dynamic Hotels tá? rotas dinâmicas outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é formas de redirecionamento que a gente tem com o nosso React Halper pra isso a gente pode utilizar o Hook Use Navigate tá? esse Hook aqui ele permite a navegação entre páginas na parte da lógica tá? vou botar aqui redirect o que quer dizer na parte da lógica por exemplo eu enviei um formulário e eu quero redirecionar o usuário pra home tá? exatamente isso que a gente vai simular aqui a gente vai criar um botão tá? e o usuário ao clicar nele ele envia uma mensagem pra aquele contato e aí a gente sabe que ele quer ser contactado pra isso eu vou ativar uma função handlecontact só pra não deixar a lógica ali tá? vou criar essa função que vai ativar a partir daquele evento aí nessa função eu teria essa comunicação com o banco de dados também vou botar só um console.log contato enviado e aqui eu consigo fazer um return navigate e no argumento pra essa função eu passo o path do usuário vai ser redirecionado ao clicar no botão então vou botar barra como se ele tivesse que voltar pra home depois disso só vou ajeitar o nome botei navigate né? é igual a gente vê lá na página olha só tô na página de contato 3 eu vou enviar a mensagem eu volto pra home e eu posso fazer isso em qualquer uma delas tá? essa é a forma de redirecionamento que a gente faz na lógica beleza? e agora a gente tem uma outra forma de redirecionamento que é um último assunto que eu quero mostrar pra vocês tá galera? que conclui essa introdução sobre right router que é a forma de redirecionamento por componente tá? e qual a diferença dessa forma? essa segunda forma aqui ela vai ser mais utilizada para quando uma página deixa de existir no nosso site por exemplo tá? por exemplo navigate para páginas não existentes pra isso a gente vai ter que importar um componente chamado navigate aqui é bem parecido com aquele hook que a gente utilizou lá mas nesse estado nesse estágio digamos assim da aplicação né? quando eu quero fazer por path é mais fácil eu fazer aqui né? então como é que a gente vai fazer isso? a gente vai criar um novo objeto a gente vai criar o path configurar o path né? que deixou de existir isso aqui já estaria configurado né? porque essa página existia antes digamos assim do projeto e por exemplo é a oldcontact ela já está ranqueada no google né? a gente quer pegar esse tráfego aqui e mandar para a página certa agora então em vez do usuário cair na oldcontact eu vou pegar e vou usar o componente navigate tá? e eu posso definir um novo tool que vai ser para barra contact e agora eu estou fazendo o que? o usuário cai aqui seja lá uma plataforma sei lá pode ser um link enviado antigamente num e-mail né? algo antigo que eu não tenho mais controle pode ser uma página ranqueada no google que às vezes demora para desaparecer né? então eu vou ter que utilizar algumas dessas estratégias para não perder esses dados de contato que eu quero no meu site né? então essa daqui é uma estratégia viável né? que o head router permite a esse nível aqui de configuração e eu digito aqui barra oldcontact eu sou redirecionado para contact que é a nossa nova página de contatos beleza galera? então a gente viu aí sete conceitos fundamentais do head router tem muita mas muito mais coisa aqui para a gente aprender esse pacote aonde vocês podem encontrar essas outras informações e mais outros cursos completos lá na nossa comunidade então galera se tiver interesse em aprender o básico avançado de programação comigo focando na stack javascript acessem o link na descrição e venha participar da comunidade que a gente está esperando vocês para a gente evoluir juntos também dá uma olhada no nosso discord participa lá e todo dia a gente troca uma ideia ou sobre programação ou outro assunto já somos quase 3 mil membros bora aí crescer mais ainda esse servidor se você gostou do conteúdo não é inscrito se inscreve no canal deixa o teu like ajuda demais o compartilhamento desse conteúdo gratuito com outras pessoas beleza galera então por hoje é isso vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo valeu